Salve, meu nome é Elmo e neste vídeo eu vou te ensinar a como baixar e instalar o centro de comando da Intel Isso é muito útil caso você esteja com a resolução da tela errada ou até mesmo quer dar uma esticadinha na tela para jogar aquele seu PVP Felizmente esse vídeo vai estar dividido em 3 partes, onde na primeira eu já vou te ensinar a evitar um erro Ou até mesmo quem tiver tendência ao executar o centro de painel de controle da Intel vai resolver A segunda é baixando o centro de painel de controle pela loja do Windows e a terceira é baixando e configurando pelo site oficial da Intel Então eu espero de coração que esse vídeo te ajude, se te ajudou já comenta aqui abaixo que é uma opção que me ajudou E não se esqueça de inscrever no canal e ativar o sino, então vamos ao passo a passo A primeira coisa que você precisa fazer antes de instalar o centro de painel de controle Intel é o seguinte Você vai pressionar a tecla Windows R e você vai digitar esse comando aqui, services.msc E aperta ok Observe o seguinte, aqui na opção Intel HD Graphic Control Panel Service, tem esse panel, service e tem um center Você vai focar no panel, vou dar dois cliques em cima dele E aqui em dependência, observe o seguinte, ele precisa desse serviço de notificação de evento do sistema para ele funcionar Muitas pessoas baixam a ISO personalizada do Windows ou vem aqui e desabilita um montão de coisa e acaba desabilitando aquele serviço lá Então para evitar erros, a gente vai procurar esse serviço de notificações do Windows aqui abaixo e vai ativar ele E a gente vai procurar por essa opção aqui, serviço de notificações de evento do sistema Dê dois cliques em cima dele E aqui você muda para automático e coloca aplicar em seguida, coloca iniciar, tá? Caso ele não tenha iniciado, você coloca iniciar e aperta ok Agora a gente localiza o control panel, o serviço do Intel Graphic, dê dois cliques em cima E você coloca inicializar, iniciar no caso E deixa automático e coloca ok Pronto, isso já vai resolver um monte de erro que algumas pessoas já estão tendo Agora a gente vai iniciar a instalação desse programa No caso aqui eu já tenho instalado, mas para evitar erro, que eu sei que algumas pessoas vão ter esse erro Eu já fiz esse tutorial Agora a gente vai prosseguir para a instalação dele em um computador Esse passo vai servir para quem usa computadores mais novos porque vai depender da loja do Windows No caso da Microsoft Store Mas eu já vou ensinar como baixar diretamente do site da Intel Aqui na Microsoft Store você vai digitar centro de comando de Graphic Intel Vai cair nesse app aqui, vai ter esse e vai ter um que vai estar com o nome beta Eu não recomendo que você instale o beta, até porque ele pode ter bugs Nesse daqui você vai clicar em instalar e ele vai instalar normalmente E depois basta executar normal, tá? Agora a gente vai para o próximo passo Que é instalar pelo próprio site da Intel o centro de comando Para que você consiga baixar do site oficial da Intel Você precisa saber qual é o modelo do seu processador Como é que você faz isso? Você pressiona Windows R E vai abrir o executar Aqui você vai digitar MS Aqui você vai digitar MS Info 32 e vai apertar OK Ele vai carregar essa lista enorme E aqui em processador, observe o seguinte O meu é o Intel Core i5-10400 Pronto, só preciso disso Você pode apertar em cima, dar um CTRL C E agora você abre o seu navegador de internet Com seu navegador de internet aberto Você vai dar um CTRL V e vai colar aquele comando todo lá Que é o modelo do seu processador E deixa apenas até a parte do i5 Alguma coisa que vai ter aqui, Paint ou i3 E apaga esse restante aqui E você coloca driver Intel no final Deu um pesquisar E aqui ele vai aparecer Você pode clicar no primeiro link mesmo, tá gente? A gente chega aqui no primeiro link Ele vai abrir essa página de downloads aqui Observe o seguinte que esse drive é pro meu processador i5-10400 O seu vai mudar um pouquinho, tá? Mas a página é a mesma E aqui a gente tem esse drives Intel DCH E tem o beta dele também Eu não recomendo que você use o beta Use essa versão estável aqui Clique em download Escolha um local que você pretende salvar esse arquivo Eu vou salvar na área de trabalho Agora basta aguardar baixar O arquivo é bem grande, tá gente? É quase 600 MB Após ter finalizado o download Você pode dar um clique aqui em cima Para poder instalar o painel de controle Se o seu não abrir por lá Você vem aonde você baixou o instalador do Intel Vem com o botão direito e executa como administrador, tá? Aqui no caso ele já abriu Então eu venho aqui Iniciar instalação Ele vai dar esse aviso Basta você descer isso aqui tudo E o botão concordo fica clicável Clica em concordo Basta esperar agora ele configurar o instalador Ele está dizendo que vai ser instalado o drive de grafo Intel E o centro de comando de grafo Intel Que é o que a gente quer Então a gente clica em iniciar Após a instalação ser concluída Você pode clicar para reiniciar o computador agora Ou apertar em concluir Mas lembre-se Para ele funcionar Você vai ter que reiniciar o computador Bom pessoal O vídeo de hoje foi esse Eu espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado Qualquer dúvida ou sugestão de conteúdo Sinta-se à vontade para comentar aqui abaixo Não se esqueça de inscrever no canal Ative o sino E nos vemos no próximo vídeo Tchau Tchau Tchau